Sejam muito bem-vindos ao Pergunte ao Nutricionista com o nosso querido amigo Luiz Carlos Júnior, treinador e nutricionista. Hoje a pergunta é bem bacana, bem de iniciante também, todo mundo tem essa dúvida, quem nunca teve essa dúvida na vida, né? Qual o melhor alimento e ou suplemento para o meu pós-treino? Ou seja, o cara chega em casa, terminou todo endorfinado, se achando lindo, mas o que ele vai comer? E aí, Luiz? É, a gente está aqui para quebrar alguns paradigmas, né? Geralmente as pessoas já vão direto no Whey, né? Que é o mais prático, que é o mais conhecido. Só que é uma barulhada no meio do treino, tipo... Às vezes, mal saiu da academia e já está tomando Whey ali. Aí a gente chega em casa, janta. Mas a quantidade de proteína que ela precisava está dentro da carne, que está no prato dela. Então, não tem necessidade desse Whey. A gente tem que pensar o seguinte, abaixo de tudo é alimentação. Então, em cima dessa alimentação equilibrada, dividido com os carboidratos, proteínas e lipídios, a suplementação vem como um complemento. O que você não tem através do alimento, você busca no suplemento. O suplemento, óbvio que ele é um facilitador, às vezes, no dia a dia, na correria aí, cabe sim um suplemento. O suplemento que eu digo que, assim, ele é comprovado cientificamente, né? Que realmente funciona, é a creatina. Eu gosto muito de trabalhar com a creatina. Porém, para a gente trabalhar com a creatina, que a gente melhora a força, muita força, isso é importante, principalmente na corrida, né? Recuperação, explosão muscular. Isso aí é muito importante. Porém, a gente tem que ver como que é a intensidade desse treino. Se você iniciou um treino, você começou na corrida agora, né? Você consegue fazer 5K, você não consegue fazer nem 5KM. Eu acho que não tem necessidade de suplementar. Então, é primeiro a gente pensar na intensidade aí do treino. Falando do alimento, a gente tem que pensar que, para uma melhor absorção de proteína, a gente precisa ter um carboidrato ali para ajudar. Então, dependendo do horário do seu treino, o seu pós-treino, que seria talvez o almoço, ou bem provavelmente que a grande maioria treina à noite, seria o jantar, a gente poderia oferecer esse carboidrato de uma forma limpa, de qualidade, que tenha fibra, carboidratos limpos. E aí a gente pode pensar nas batatas, não só a batata doce, mas também nós temos a batata salsa, nós temos o inhame, muito baixo índice glicêmico e muita fibra, legal. Ou a gente tem a mandioca e a própria batata mesmo, a batata inglesa. Então, é tudo questão de equilíbrio e como colocar esse alimento, dependendo da rotina desse atleta amador. De forma sucinta, qual é a diferença do cara comer, por exemplo, uma batata inglesa ou comer uma batata salsa, uma mandioquinha e tal? Vai ser o tempo de liberação no organismo desse carboidrato? Não, na verdade, o que vai fazer a diferença é a quantidade, porque elas têm a quantidade de carboidrato diferente uma das outras. Então, vamos pensar assim, 150 gramas, se não me engano, 150 gramas de batata salsa, batata doce, tem 30 gramas de carboidrato. Aí a gente tem ali 105 gramas de batata normal, batata inglesa, que tem a mesma quantidade de carbo também. O que vai fazer a diferença é a gente saber equilibrar e colocar a quantidade certa. Legal, bacana. Então, às vezes o cara precisa... Mas todos têm fibras, todos têm um carbo de qualidade. Então, por isso, quando eu vou colocar para o meu paciente, eu já coloco na lista de substituição todas elas, para que ele consiga mudar e variar um pouco a sua alimentação, sem perder a qualidade e com a quantidade de carboidrato que eu quero naquela refrição. Legal. Isso é bacana, que é uma tática que o Luiz usa, que é de pesar todos os alimentos que a gente faz. Então, por que se pesa? Justamente por causa disso. Às vezes você tem lá, por exemplo, três colheres de mandioca, vamos colocar assim, dá tantos gramas. E, às vezes, o que ele quer com as três colheres de mandioca não vai ser a mesma coisa com três colheres de batata inglesa. Às vezes, com a batata inglesa terão que ser oito colheres de batata, por exemplo. Então, é mais ou menos nesse sentido, né, Luiz? E a gente tem que pensar também, essa é a minha conduta, tá? A gente tem que falar isso também, porque tem alguns nutricionistas aí que não trabalham dessa forma e que não é errado também, né? Mas é a metodologia de trabalho deles. Mas eu gosto de trabalhar assim e peço que os meus pacientes pesam os seus alimentos, que a gente tem que pensar que no dia que você chega com mais fome, você vai comer mais. E aí, aquela colher que talvez seria rasa, você começa a colocar ela maior. E aí, a gente tem que pensar nisso, é sempre te oferecer a precisão. Quando a gente fala de um atleta amador, qualquer detalhe faz diferença. E esses são os detalhes. Show de bola. É isso aí, galera. Então, o melhor suplemento e alimento poderia ser uma batata, uma mandioca ou a sua especificidade, né? Quer mais detalhes? Está precisando de um acompanhamento nutricional? Todos os contatos do Luiz estão aqui na descrição desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem também tem essa dor, tem essa dúvida, beleza? Até o próximo. Valeu, Luiz. Valeu.